Oi gente, hoje eu que vim aqui dar o recado. Afinal, o Colabora, ó, é mais um sonho nosso realizado. App Colabora. Este é o nome de um aplicativo de notícias criado com o objetivo de implantar um jornalismo colaborativo para a Faculdade de Comunicação Social. Jornalista Roberto Marinho, de Presidente Prudente, a Facop. O aplicativo Colabora, ele é um aplicativo que na verdade está em fase de programação. A gente até então implantou a cultura colaborativa antes desse aplicativo ficar pronto, porque ele só vai ficar pronto no ano que vem. Mas é um produto da Facop. O grupo é formado por cinco integrantes. Jaqueline Ornelas Piva, João Victor Martins Lima, Mariane Aparecida Pracânica, Melissa Santos da Silva e Wellington José Camusse. Mas você faz ideia de como os formandos resolveram, de fato, estudar o desenvolvimento de um aplicativo? O nosso grupo, ele se juntou justamente por afinidade de tema. A gente queria fazer algo voltado para o online. E a Carol, a professora Carol, ela sugeriu que a Facop não tinha ainda um aplicativo de notícias. Então nós resolvemos que nós iríamos criar esse aplicativo de notícia. O aplicativo Colabora mostra, de uma forma inovadora, o jornalismo colaborativo imóvel, oferecendo muitas vantagens aos usuários. O que tem acesso à internet, tem o aplicativo imóvel, ele pode produzir e fornecer conteúdo de qualquer momento, a qualquer lugar, a qualquer hora. Eu vislumbro que a pesquisa que resultou na proposta de aplicativo do Colabora é algo bastante inovador. Porque mostra a prática do jornalismo colaborativo, a colaboração dentro da prática do jornalismo imóvel. E a junção dessas duas coisas é bastante inovadora. E eu penso que isso pode trazer bastante contribuição para a sociedade na divulgação de conteúdos num meio de comunicação, que é a internet, que todos têm acesso na sociedade atual. E teve gente que se orgulhou bastante do trabalho de todo o grupo. Para mim é um orgulho grande de saber que ela conseguiu, o objetivo dela é se formar em jornalismo, e o trabalho dela que eu vi aí, e pelo que as professoras comentaram, pelo que o povo comentou, é um trabalho muito bem feito, um trabalho que é para gerar uma grande proporção no futuro. Pessoal, agora que você considerou, tivemos nossos álcools, avaliamos, pensamos, foi muito difícil essa decisão, mas vocês foram lá, foram lá. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto